Hoje é sexta-feira, dá uma pausa nessa loucura aí, respira, contempla esse dia lindo e já claro, programa o fim de semana com tranquilidade. Sexta-feira, dia de happy hour, né? Combina, não combina? Comecinho de noite, se foi embalado por um chorinho então, show de bola, não é? Gostou da ideia? Então vem comigo, que hoje tem. Tem chorinho e cheio de estilo no Grande Hotel, cartão postal do Centro Histórico de Goiânia e marco da arquitetura Arte Decô da capital. O projeto Grande Hotel Vive o Choro já chegou a reunir mais de 3 mil pessoas na calçada do hotel. A cantora Maíra é uma das atrações e leva o samba e MPB. A partir das 7 da noite e a entrada é gratuita. Hoje também tem Jota Quest em Goiânia. O grupo se apresenta no projeto A Casa. Amanhã o DJ Vintage Culture comanda um som. E no domingo tem Tardezinha com Tiaguinho. Os fãs de Vanessa Camargo podem assistir de pertinho a apresentação da cantora amanhã, às 11 da noite, na Boate Roxy. Neste sábado tem o projeto do samba com o show do carioca Adilson Bispo. Essa é a primeira edição do projeto que acontece a partir das 9 horas da noite, no Don Quixote Sabor e Som, lá no setor Marista, aqui em Goiânia. Paulinho Gogol é o responsável pelo humor neste fim de semana. O carioca apresenta a peça Fato Venério com situações do cotidiano. Amanhã, às 9 da noite e domingo, às 6 da tarde, no Teatro PUC do Jardim Goiás. A atriz Natália Timberg e a consagrada pianista brasileira Claras Werner apresentam Chopin ou O Tormento do Ideal. O espetáculo romântico e consagrado do compositor associa música e poesia. A última coisa é a simplicidade. Depois de ter esgotado todas as dificuldades, depois de ter tocado imensa quantidade de notas e mais notas... Amanhã, às 9 da noite e domingo, às 8 da noite, no Teatro SESI, no setor Santa Genoveva. Domingo tem a primeira edição do Sesc nos parques. A programação começa às 9 horas, com oficinas de palhaço, malabares, acrobacias, oficinas recreativas, além de intervenções artísticas, apresentação musical para crianças e food trucks. Às 5 da tarde, o encerramento vai ser com o show de Nando Reis. O evento é no Parque Flamboyant e tudo de graça. Não vejo a hora de te encontrar, continuar aquela conversa.